Agora vocês vão presenciar uns bagulho, tá ligado? Mil graus. Aqui é o óculos do meu irmão que ele tava no dia que ele tomou o tiro, tá ligado? Esse é o óculosinho dele, tá ligado? Que tava no rosto dele, tá ligado? Tá ligado, família? Não sei o que se dá pra ver aí, todo mundo tá vendo isso. Pega aí, mano. Mas só pega com cuidado só aí que o bagulho é mil graus, mano, tá ligado? Esse bagulho aqui vale mais do que qualquer Juliette do planeta, mano. Ai, pega o caderno aqui. Tá pegando bem aí, mano? Aí, família, aí voa o que o Prato usava no dia. Desse bagulho aí, que ele tava com esse óculos aqui e esse daqui... É o do dia, viu? Quem viu esse boné aqui, tá ligado? Na cabeça dele na hora que tomou o tiro também, tá ligado? Tá até sujo de sangue aqui um pouco, porque nós nunca lavamos, mano. Não vou lavar, mas não tem mais o cheiro dele. Tá ligado, rapaziada? Esse aqui é o boné que ele tava também, tá ligado? Entra aí, pai. Foda. Esse é o boné do dia. Deve ter até um fio de cabelo dele aí dentro aí. Que nem ninguém nunca usou. Vamos ver se nós achamos, será que acha um fio de cabelo dele aí? Não acha, não. Vai saber, mano. Eu já dormi muitas noites com esse boné abraçado. Aí, família. Tem até umas marcas com outras cores aqui, é sangue, né? É sangue, mano. Tá ligado? Foda, MCG. Foda. Que que é isso aí, cara? O caderninho? Tem o que aí? Isso aqui é o caderninho dele, dele. Queria ir pra senhor. O verdadeiro, tá ligado, pai? Tem mais uns lá comigo lá, que você tá com vocês e é cópia. É, mano. É sempre aí, foi assim, tá ligado, mano? Aqui tem uma carta, a carta que eu falei pra vocês. A maioria dessas músicas, nenhuma foi gravada, tá tudo aqui, só letras. Não. Dá pra meter em marcha, né, viado? Já pensou? Mas e a melodia? A melodia ninguém sabe. A melodia bota. Nós inventa, ué. Ah, não sei. Pra mim, acho que é muito difícil. É. Aqui tá a cartinha da minha mãe, que ele fez. É a carta da minha mãe. Quando ele já estava estourado. Tipo conversando com a minha mãe do céu. Mas só que minha mãe já tinha falecido, né? Nessa mesma época que ele fez o vídeo pra aula. Enquanto ele lamentava ele não poder dar nada pra minha mãe, agora que ele tava, que se ele tivesse, se ele tivesse, se ela tivesse viva, ele ia até o Japão buscar uma máquina que fizesse ela andar. Ele ia comprar qualquer coisa. O que precisasse. Mas isso eu quero gravar bem bonitinho. Não, só filma só aqui, ó, o que ele manda pra minha mãe aqui, ó, no finalzinho. Te amo muito. Te amo muito. Aqui é pra minha verdadeira mãe, certo? Não é pra qualquer rapariga que aparece querendo dinheiro, não. Aqui é pra mãe de verdade, que criou filho, que chorou. Deusimar, pedreira, cena, pelegrine. E nós só tivemos uma mãe. Deusimar, pedreira, cena, pelegrine, mano. Bagulho de nome de Goretti, esses bagulho aí, é tudo fake news, mano. Tudo golpista, mano. Meu pai só arruma golpista, tanto que ele não tá sem nenhum real na vida dele. É por causa disso. Por que que a minha irmã nós tem nossos bagulho? Porque nós não lembramos, Carol. São letras. Me dá minha carta. Eu guardo isso aí como se fosse minha vida. Fera. Deixa eu dar uma olhadinha. Na carta? Não, não. Tem lição, só que na escola ele escrevia música. Caralho. Metades delas, né? Aí chegava em casa com esse daqui e completava. Isso é louco. Olha as continhas aqui, ó. Ele treinava autógrafo aí, tem muitos autógrafos dele. Caralho ali, qual, garoto? Caralho. Dei malata. É, nossa. Isso aqui pra mim são só coisas. Nada disso traz o meu irmão de volta. Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Me chamas top, vem, mas só se for agora. A 240 grau, eu quero um baile falso. Vai passando. Ele treinou muitas vezes o autógrafo aí. Pra cá, ó. Pra cá, eu acho. Apaziada, certificadozinho aqui. Daivô, que mandou pra nós. Originalzinho, né? Não gostou de coisa ruim, mano. Sempre foi coisa boa, né, mano? Deus abençoe, mano. Meu irmãozinho, onde quer que ele esteja. Tá ligado, mano? Que eu sei que ele não tá em paz agora. Ele deve tá aqui do nosso lado. Não, tomara que ele não esteja vendo. Não, ele deve tá aqui do nosso lado aqui tentando falar, mano. Você tem que falar isso, mano, pra... Não, não era. É letra de música. Tem um tapinho grandão. Olha isso aqui. Ah, não. Márcio História, o professor dele. Olha aí, tá isso. Aí, ó. O tanto de autógrafo ele ganhando. Aí, ó. Aí, ó. Da Leite é autêntico. Vê se dá pra ver, mano. E a gente paga um preço muito caro por ser autêntico, viu? É. Não é sofrer muito preconceito, né? Ninguém aguenta ouvir as verdades, não. As pessoas querem falar, mas ouvir, não. E aí, tá ligado? O que que pensaram? Que eu tava vindo de uma depressão? Porque todo meu pai, a mulher, eles sabiam que eu tava em depressão. Que eu não tava em condição. Acham que eu tava fraco, tá ligado? Viu que eu perdi o Instagram. Meu Instagram, eu perdi meu Instagram porque me roubaram. Tá ligado? Caralho, só de cortar aqui, aquela, tem a música dele. Nós é vilão. Dá bandida, roubamos. Você daí é vilão. Essa música dá pra sair, mano. Foda demais. Até que parte tá escrito aí? Eu gosto disso. Só isso. Já era. Mas tem mais coisa. E essa eu lembro o ritmo. É que o resto, o resto, quem compõe isso com nós foi eu, ele e o negão da PEM. Esse negão da PEM é só e sal. Tem uma aí que ele, tem uma aí que ele, não, não, é por isso que eu tava contando. Tem uma aí que ele fez, que deu super errado e foi eu que compus com ele. Nossa, a única música que deu errado. Ele só começava, ó, você vê a letra dele aí? Ele só começava nos começos das músicas. Ele me entregava assim. O nome da música é Red Bull e o Whisky. Tipo com a pegada do Marlon Five. Red Bull e o Whisky. É Red Bull e o Whisky. Nossa, ninguém gostou dessa música, meu. E eu que compus com ele. Os menino é mais mais vendadinha pro baile funk. Nem na minha. Nem sabe cantar, né? Não cantou. Não é. Eu sei, eu sei.